Olá família, chegamos. O projeto Eu Missionário está chegando para trazer muitas bênçãos para nossa querida Cisate. Independentemente de sua religião, abra seu coração, eleve o seu pensamento ao nosso Pai Celestial e sinta a presença de Deus em sua vida. Senhoras e senhores, com vocês, projeto Eu Missionário, com Israel Costa. Maravilha, maravilha, nós estamos hoje, enfim, na cidade de Adamantina, hoje o projeto Eu Missionário será nessa cidade. E eu sei, meu amigo, independente de religião, Deus tem uma palavra para você. Abra o teu coração, porque Jesus já se faz presente. Quem tem fé já levanta a mão para o céu assim e faz um sinal. Escute! Prepare o coração com muita adoração, escute! E você vai contemplar, quem sabe canta comigo dizendo, é demais, é demais, é demais o que Deus vai fazer. Agora, põe um jorubrinho, é demais, é demais, é demais, é demais o que Deus vai fazer. Meu amigo, minha amiga da cidade de Adamantina, eu quero te ver na porta da tua casa. Deus, meu amigo, minha amiga da cidade de Adamantina, eu quero te ver na porta da tua casa. Assim que puder, abre a porta do caminhão pra mim. Hoje o dia tá milhona. Quem acredita que Deus vai fazer grandes coisas aqui hoje? Pra você que está na carreata, você também recebe. Hoje o dia tá milhona. Hoje o dia tá milhona. Hoje o dia tá milhona. É demais, é demais, é demais, é demais, é demais, é demais o que Deus vai fazer. Agora, põe um jorubrinho, é demais, vai chegar nessa hora, a hora da sua parte, Deus marcou e é hoje. Hoje o dia da vitória, é demais, eu acredito em Jesus, é demais, é demais, é demais, é demais, é demais. Hoje o dia tá milhona. É grande, olha a beleza, que nessa tua guerra, Deus tem vitória hoje aqui. Seja que tu der, pare pra mim, por gentileza, eu preciso fazer algo. Prepara a canção, vai passar pra mim, fazendo o favor. Segura pra mim Cadê aquela senhora Que me procurou ali no começo Cadê ela? Você, traz ela aqui Vamos orar pela tua vida Qual o seu nome? Fique aqui próxima dela Eu quero duas pessoas sempre aqui pra me ajudar Sempre, sempre Tanto homem quanto mulher Tá certo? Eu preciso de dois homens De duas mulheres aqui pra me ajudar Fique atrás dela Levante a sua mão pro céu Nós vamos orar pela vida desta Desta mulher Eu sirvo um Deus que faz milagres E Deus levantou o projeto Eu Missionário Pra fazer milagres no meio da rua Deus levantou o projeto Eu Missionário no Brasil Pra operar grandes coisas Curar pessoas da depressão Tirar a gente do vício das drogas E hoje em Adamantina não vai ser diferente Não, poucas pessoas entenderam Eu não vou dizer de novo Que aqui não vai ser diferente Senhor meu Deus e meu Pai Sobre a vida desta tua filha agora Senhor Vai tocando Pai Na família Senhor Nas estruturas dela Em nome de Jesus Pai Eu sempre digo Se tem lágrima É porque tem Milagres Senhor Em nome de Jesus Pai Existem situações Que só o Senhor pode resolver Que só o Senhor pode trabalhar Então trabalha agora Em nome de Jesus Senhor Sobre esta tua filha Fica alguém aqui Ai 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 Segura a cabeça dela Coloque a mão sobre a perna dela Senhor Agora Pai Tu és o cirurgião No meio da rua Em nome de Jesus agora Senhor O que não é bom Vai saindo Vai perdendo as forças Inimigo Ei Vem à tona agora Espíritos malignos Que tiram a paz Dessa mulher Em nome de Jesus As pernas dela Que estão aprisionadas Por espíritos malignos Em nome de Jesus Agora Pega as forças Eu declaro Livre Já 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 Em nome de Jesus Em nome de Jesus Põe ela sentada Só sentada Só sentada Só sentada Só sentada Rita com as mãos na perna dela ainda Senhor Neste momento Pai Senhor Eu creio Eu creio Num mover físico Deus Opera e tira O inchaço Agora Senhor As dores No joelho Senhor Tem dias Pai Que ela não consegue Sequer Levantar da cama Em nome De Jesus Tu és Pai O ortopedista Maior Vai operando Milagre Porque a alma dela Já está livre Agora vai ser O corpo físico Em nome De Jesus Pai Eu quero ver Essa tua filha Andando até o final Deste projeto Restaurada Em nome De Jesus Aleluia Deus já começou A fazer É só o começo Escute Ei Vai passar Eu sei Que é essa luta Quem tem lágrima Pra chorar Chora 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 E tá doendo Mas Você não vai parar Não deixa Esperança Ele te viu Aleluia Jesus te trouxe aqui A gente se conhece A gente já se viu Eu te paguei Alguma coisa Pra você estar aqui Sabe o que Deus Está dizendo O inferno Tem tentado A todo custo Destruir A tua casa E a tua família O inferno Já tentou Aprisionar A gente Da tua casa Tem alguém Com você aqui Corre aqui Tu conhece A história dela Fique com ela Fique de pé Limpe os joelhos dela A gente se conhece Aquilo 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 que o céu Pega pra si E diz Eu estou no controle Não há inferno Que chegue perto Através da vida Dessa mulher Eu vejo Deus restaurando Famílias Inteiras Deus visitando Homens Mulheres Filhos E filhas Fique Fique alguém Atrás dela Porque hoje Ela vai sair daqui Com paz Senhor A paz Que ela não tem Senhor O medo Que ela sente Em nome De Jesus Agora Vai cair Por terra Porque quem Planejou O fim Desta mulher Quem planejou O fim Desta família Terá que ver O Senhor Restaurar Um por um Em nome De Jesus Vai chegar A solução Mas baby Ei Você vai ter de volta Eu quero os compartilhadores Agora trabalhando muito Hoje é domingo E nós estamos Na cidade de Adamantina Ei Tinha que ser hoje Tinha que ser agora Porque o meu Deus Segura até a chuva É Eu sei que vai Passar Quem acredita nisso? Quem acredita? Coloque pra minha canção Eu te amo tanto Porque tem gente aqui Que precisa ouvir isso Deus abençoe vocês Ô meu amigo Ô minha amiga Eu me chamo Israel Costa Deus me trouxe aqui hoje Porque tem muita gente Que ao longo da caminhada Começa a se cansar E resolve desistir Não é verdade? Tem dias Que parece esse Como hoje Nublado Você não consegue Sequer Ter forças Pra comer E eu estou Descrevendo a tua história Porque Deus está falando Contigo Pra você entender Que acima de um céu nublado Existe um sol brilhando E esse sol É o sol da justiça Vim aqui Pra te dizer Filho Eu quero Tanto Enxugar Tanto Te fazer Sofrer Filho Eu quero ser Teu meu Teu Deixa Deus fazer E filho Vem ser meu Deus traz Quem está longe Pra perto Deus dá solução Aonde não tem Se for preciso Abrir o mar Deus abre também Aleluia Mas deixa Ele fazer O segredo É deixar Ele fazer As vezes A gente até pode Perder algumas Coisas E as perdas Causam Muita dor Tem alguém Da família Dela aqui Abraça ela Pelo amor de Deus Receba o abraço Dessas pessoas Como um abraço De consolo Hoje pra você Ah Oh filho Eu quero Pode chorar Mas chora Pra Deus Hoje Ei Tanto Tanto Te convencer Escuta Oh filho Eu quero Ser teu Deus Aonde você está Eu quero te contar algo Não é as minhas mãos Que curam Não é a minha mão Que faz milagre É Deus Quem faz Se hoje Até o final do projeto Eu não olhar pra você Saiba de uma coisa Jesus já te viu aqui Desde a hora Que você pisou os pés Nessas ruas Ei Eu vou te dar vitória Pera lá Abre aqui pra mim Ei Filho Eu quero Tanto Enxugar Teu Jesus pediu Pra eu voltar Se eu Eu Te amo Eu Ele te viu Eu Te amo Eu Te amo Aleluia Se eu Eu Te amo Eu Te amo É porque eu Te amo Sabe o nome Disso Quebrantamento Só tem esse tipo De atitude No meio Da rua Quem tem Muita Coragem O que o céu Está fazendo Hoje Nas ruas Jadamantina Vai ficar Pra história Escuta Filha Deus Está hoje Te tirando Do fundo Do poço Sim Olha pra mim Ei Segura pra mim Solta a canção Pra mim Ele não desiste Por favor Meus amigos Nós precisamos Andar Eu nunca vi Um amor Tão grande Assim Ei Ele não Desiste Quem acredita Nisso Levanta a mão Escute Hoje Não importa Quem você é Não importa O que você fez Sabe por quê? Jesus Conhece O seu Interior Também Quantas foram As vezes Que você caiu Foi tentando Acertar Mas a tristeza E o desespero Te fizeram chorar Não importa Pra onde você foi Se na escuridão Da noite Deus hoje Está apagando O teu passado De derrota Porque ele não Desiste de você Canta Ele não desiste Ele não desiste De você Ei Aqui é um povo só Aqui não há placas de igreja Hoje eu estou Me encortando com a tua vida Porque é isso que vai mudar Hoje aqui Jesus está no meio das ruas Já da mantina Hoje Dizendo que não é o fim Ele não desiste Senhor alcança Essa tua filha Em nome de Jesus E tudo que ela precisa Pai Ei Ele não desiste Ele não desiste Ele não desiste Escuta Ele não desiste Ele não desiste É só por causa da subida Que o caminhão precisa subir Pra você que é compartilhador Compartilhe agora Escuta Não importa Pra onde você foi Se foi na escuridão Da noite Deus apaga O teu passado E não desiste De você Eu quero te ouvir cantar Ele não desiste É só por causa da subida É só por causa da subida E um amor Eu quero os compartilhadores Agora trabalhando Desiste Fica aqui nessa esquina E para o caminhão Para a gente fazer Por favor Abra um espaço Só para o caminhão Subir o mais rápido possível Por conta do sinal Isso Ele não desiste Aleluia Segura aqui pra mim Natan Prepara pra mim A canção Projeto Santo E solta por gentileza Meu amigo Minha amiga Escute Olha que coisa linda Pra que ficar assim Se você tem o sangue De Jesus Quem tá dentro do carro Tá me ouvindo bem? Então entenda Pra que chorar assim Se você tem vitória Lá na cruz Lá na cruz Eu vou dizer mais Pra que dizer não Deus hoje está dizendo sim No seu poder O maior segredo vem agora Não olhes para trás É olhando nele Que você vai vencer Quem vai vencer? Levanta a mão Só quem vai Vamos lá E é no nome de Jesus Que você faz Enfrentar o inferno todo De uma vez Você é projeto santo do Senhor A vitória na sua vida Então diga amém Diga amém No nome de Jesus Que você faz Meu Deus Tem gente de fé Ali na frente Jesus já te viu Meu Deus Hoje só não recebe Quem não quer O meu Deus Está em movimento Chegou na parte Que eu gosto Não deixe ser vencido Em hipótese alguma Jesus é o teu abrigo Sabe por que não está chovendo hoje? Porque as mãos dele Está sobre esta cidade Derrota não é de Deus Pois ele só venceu Nunca a ver Segura o caminhão Segura o caminhão pra mim Ô moço Você Você mesmo É, é Fica aqui que eu quero ter visão de você Aleluia Aí mesmo Enquanto vou cantar Jesus vai te tocar Vai ser a hora Abaixa o playback pra mim Olhe Só você e Deus Sabe o tamanho do livramento Abre a porta pra mim Aleluia Você vai dando glória Vai dando aleluia O que tem dentro de você Coloca pra mim a canção Venda Vaz Eu quero cantar isso pra você Ah, como Jesus é bom Só escuta o que eu vou cantar Olhe pra mim também Hoje o céu contou sua história Para mim Esta casa anda sofrendo Tanto assim O coração O coração Tá em pedaços Escuta o que eu vou dizer Senhor, neste momento, Pai Eu ministro Consolo Espírito Santo de Deus Envolva, Senhor Por estas vidas Senhor Como um pano negro Ah, Senhor Eu vejo, Pai De pano de fundo Eu não sei qual é a história Que eles estão enfrentando Mas Tu és o Deus, Pai Que alivia a dor hoje Em nome de Jesus Deus trouxe vocês aqui Pra vocês entenderem Que Ele Que Ele está no controle ainda Está na sua vida Escuta, escuta, escuta Eu sou o Deus Que tudo pode E tudo vê Nesse momento Eu vou abençoar Você Aonde tem lágrima Tem mover de Deus Deus está quebrando Cadeias inteiras Aqui hoje Jesus não está Pra brincadeira Em Adamantina Escuta Escuta só O segredo O Senhor Ele conhece muito bem Diz que tudo está perdido Vai vivendo iludido Em fantasias Não é verdade? E foi arremessado Contra o cais Açoitado pelos vendavais Chora ao peito E grita a alma Procurando a paz Quem precisa de paz Hoje aqui Ei Mas eu sei Jesus te olha E te vejo E Ele diz Filho Eu vou te socorrer Do pó Das cinzas Deus está tirando gente Sou o teu Deus E é só meu nome Clamar Hoje É o teu momento De clamar Hoje é o teu momento De gritar aos céus E dizer Jesus Pelo amor de Deus Faz um milagre em mim Faz um milagre na minha casa Nós sou o Deus Que tudo pode E tudo vai Escuta, escuta Nesse momento Eu vou abençoar Você Só quem acredita Abra suas mãos Pra receber Vou abençoar Eu vou abençoar Tua casa Tua saúde Sabe aquele emprego Que você tanto precisa Deus está abrindo portas Eu vou abençoar Ei Entenda uma coisa Prepara pra mim Natan A canção As portas vão se abrir Só prepara Mas segura aí Eu quero que você Entenda algo Eu não saio na rua Pra fazer show Não O que eu estou fazendo Aqui hoje Não é um trabalho Eu estou fazendo O que eu gosto Eu estou fazendo Aquilo que o céu Me chamou pra fazer De maneira alguma Eu vou levar Alguma coisa Pra casa Deus é o Deus Da bênção Mas também Ele é o Deus Que puxa a orelha Então escute Muito bem Ou hoje Você toma uma decisão Na tua vida Ou você verá Do que Deus É capaz Deus está dizendo Muda agora Muda a direção Agora Porque o único Resultado do pecado É a morte E eu sirvo um Deus De vida 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 Coloca pra mim A canção As portas Vão se abrir E aumenta o playback Ei Pra você que é compartilhador Vai compartilhando agora É Eu sei que tem alguém aí Que precisa ouvir isso Escuta Escuta só Escuta 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 Alma cansada Outra vez você Perdeu o sono Final da estrada Desaparão Tantos planos Tantos sonhos As lutas são demais No seu rosto eu vejo lágrimas Rolar Mas filha não desista de lutar Tá entendendo? Porque eu estou contigo A toda hora Eu sempre te amei E andar sozinho Eu nunca te deixei Nos meus braços eu te carreguei Pode chorar tudo que você tem pra chorar Não pare agora Ei Ei O que o céu tem pra você é novidade Não é coisa velha Para de se contentar com migalhas Eu sempre te amei Eu sempre te amei E andar sozinho eu nunca te deixei Sabe por quê? Olha que lindo Nos meus braços eu te carreguei Nos meus braços eu te carreguei Que nunca vou Segura pra mim o playback Segura Total Aleluia Escute Escute o que eu vou dizer Deus hoje Vai tirar a gente Do vício das drogas E eu não sei Porque eu estou falando isso Nessa altura E nesse lugar Mas eu quero que gente Porque esse som chega longe Eu quero dizer pra você Hoje o céu vai lutar Essa guerra por você Em nome de Jesus Pelo amor de Deus De uma vez por todas Pare de sofrer com isso O céu está te oferecendo Hoje liberdade Em nome de Jesus Ah Coloca pra mim aí Natan Coloca pra mim a canção E situações Senhor meu Deus e meu Pai Neste momento eu apresento Cauã nas tuas mãos Senhor Tira a tristeza do coração Deste menino Vai até ele agora E muda essa história Senhor e traga paz Pro coração dessa mãe Horas difíceis Você passa Em conflito E já não sabe E já não sabe Nem mesmo o que fazer Escuta O coração Ele chora por não ter saída A situação é mal resolvida Tá entendendo? Escuta Tenha certeza Que pra tudo Tem um jeito O Senhor não desistiu De te ajudar Se a sua luta É tempestade que não passa Dá um abraço nela Pra dar vitória A um filho seu Agora eu vou pra dar Em nome de Jesus Escuta Deus abriu o caminho Pra você passar A calma A tempestade E a fúria Do mar Deus está salvando Hoje Em nome de Jesus Tem mais Envia os seus anjos Pra contigo lutar A bênção já é sua Meu Deus A porta que ele abre Ninguém pode fechar A vitória é sua Comece a louvar Fique aqui com ela Aleluia Aleluia Ah, Jesus Qual o teu nome? Angélica Eu creio num Deus Que faz milagre E faz completo Eu creio num Deus Que faz cirurgia E não deixa marca Eu tenho um Deus Que dá o comando A cada célula E diz Volta pro teu lugar Aleluia Senhor Neste momento Pai Senhor Eu sinto virtude Aqui Senhor Algo extraordinário Que está acontecendo Agora Senhor Senhor Primeiro Tira o medo Senhor As noites Maldormidas Em nome de Jesus Pai Coloca no passado E Senhor Vai restaurando Senhor O que está fora Do lugar Coloca Em nome de Jesus Em nome de Jesus Senhor Quem passar por ela E diz Ali vai uma fracassada Vai ter que voltar atrás E dizer Ela venceu Ela venceu Ela venceu Ela venceu Eu vou continuar dizendo Até esse povo entender Que ela venceu Venceu e não venceu sozinha Porque nos momentos de maior aflição O Senhor O Senhor está contigo A situações Que somos submetidos Porque Deus Quer testar a nossa fé Mas olhe pra mim O meu Deus É o Deus Que criou a fé Porque a Bíblia diz Que Ele é o autor Mas também Ele é o consumador Ai a fé mexe Com o céu E o céu hoje Está sendo mexido Porque existe fé aqui Zé 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 A toda a cidade de Adamantina Em especial Vai descendo aí Viu babão Pessoal vai livrando a frente aí Do caminhão Agradecer aqui o Marcelo Especial Marcelo que é proprietário Da Agro Este Tratores Sua esposa Fabiana Seu filho aqui o João E os amigos Que estão ajudando E colaborando Para o projeto Está aqui Em Adamantina Em especial Neste bairro Um bairro Onde A Fabiana Nasceu Aqui no Jardim Brasil E chegamos aqui Ao Jardim Brasil O Marcelo E este casal Tão especial Se propuseram A trazer o projeto Eu missionário Nesta tarde Tão especial Aqui na cidade de Adamantina E você também Pessoal Compartilha aí Na página do projeto Eu missionário Entre agora Página do projeto Eu missionário Siga a página E todas as segundas-feiras Todas as segundas-feiras Programa Eu missionário Com Israel Costa José Roberto Costa Está Islânia Na 100,3 Nova Tupan FM Segura um pouquinho Aí o pobão Segura um pouquinho É Dessa aqui Abre aqui Para a Luana descer É O Vinícius Fazendo favor E Israel Costa Toda segunda-feira Na Nova Tupan FM Olha O pessoal Quiser comprar A camiseta Um boné A máscara Tem um pessoal Aqui na frente Do caminhão Para você adquirir Olha que coisa mais linda Adamantina Olha isso Escuta Ere agora A cabeça E não fique triste Sabe por quê? Por que parar tão cedo assim? Você disse Deus me esqueceu Sabe qual é a boa notícia? Ele não esquece ser Deus está trabalhando Na vida de crianças Aqui também Independente de qual seja A sua religião Abra o teu coração Nesse momento Deus já livrou Teu cativeiro Sabe o que ele fez? Repreendeu o devorador Ergue agora a cabeça Só quem acredita Agora vai entender Toma posse da vitória Que a tua bênção já Chegou 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 Ei Se você cair Ele te levanta E se chorar Olha que coisa mais linda Tem gente de fé aqui Ele é o Deus de ontem E de agora Declaro que você É o vencedor Essa é a vitória Adamantina Eu quero te ver Na porta da tua casa O meu Deus Que me trouxe Pra essas ruas hoje É o Deus Que marcou O encontro Com a tua família Deus está hoje Sarando a ferida Do luto Em muitas casas Em nome de Jesus Deixa eu descer Foi agora Nas asas do vento Assim que puder Abre a porta pra mim Ela é tua Ela é tua Vitória E a vitória É suma Se você cair Ele te levanta E ele te levanta Tem gente de fé Aí na frente Levanta a mão Assim que eu quero ver Segura pra mim Abre aqui pra mim Ele é o leão Da tribo de Judá Já entrou na guerra Escuta Foi agora Nas asas do vento Só quem confirma isso Olhe pra quem está Do seu lado E diga a vitória Ela é tua A vitória Segura o playback pra mim Abaixa ele Escuta, escuta, escuta Eu quero que você escuta E presta atenção No que eu vou dizer aqui agora Há uma unção Segura tudo Ô Natan Quando eu pedi pra segurar Segura no fone também Escuta aqui É mistério O que Deus faz No meio da rua Quando ele tem que curar Alguém ele cura Então eu sempre digo isso Porque algumas pessoas Não estão acostumadas Mas não espante Se pessoas caírem No meio da rua Durante o percurso Não se espante Se pessoas começarem A vomitar doença O meu Deus Por onde ele passa Ele deixa um rastro De ilusão De milagres E desde o momento Que eu pisei os pés Nessa cidade O céu está falando Fortemente No meu coração E dizendo Israel Tem gente hoje Que eu vou curar Do câncer No meio da rua Tem gente Que vai hoje Sair daqui Curado Do mal Estar no estômago De uma vez Por todas Israel Israel manda avisar Que essa pessoa Vai colocar Para fora Hoje Essa doença No meio Da rua Abre aqui Para mim Eu quero Uma mulher De Deus Aqui comigo Agora Coloque a mão Sobre a barriga Daquela mulher O meu Deus É o Deus De milagre Olha pra mim Não se importa Com mais ninguém Olha só pra mim Tu quer ir em milagres Tu precisa De um milagre Fecha os teus olhos Nesse momento Senhor Agora não É o meu toque Senhor É as tuas mãos Em nome De Jesus Agora Senhor Começa a operar Um milagre Aqui Senhor No meio Da rua Em nome De Jesus Pai Senhor Sobre o ventre Desta mulher Eu ordeno Pai Que caia Por terra O que é Mal Senhor Deus Aonde estiver Alojado Pai Seja o que for Em nome De Jesus Pai A última Palavra É a do céu Em nome De Jesus Pai Agora Corre pelo corpo Físico E quem tem fé Já vai recebendo Aí é onde você Está também Em nome De Jesus Pai Senhor O teu Mover Aqui Agora Tu és o Deus Do milagre Senhor Tu és o Deus Da cura Senhor Eu decreto No teu Nome Porque o teu Nome Tem poder Abaixa o Microfone Pra não Dar Microfonia Em nome De Jesus Pai Agora Em nome Em nome De Jesus Senhor Mais 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 Senhor Eu peço Mais Começa A queimar Agora Em nome De Jesus Pai Tu tens Acesso Aonde Ninguém Tem O senhor Ver o que Está Oculto Tais A Evidência Em nome De Jesus Em nome De Jesus Pai Isso Começa A estremecer A carne Começa A estremecer Os músculos Em nome De Jesus Agora Perdendo As forças Perdendo As forças O que é Mal Vai Embora Vai Embora Vai Embora Já Em nome De Jesus Em nome De Jesus Levante Ela Eu ouvi Um amém Deus Está Fazendo Mais Aqui Não É Porque Eu quero Abra Sela Não É Porque Eu quero Mas É Porque Deus Planejou Isso Assim O caminhão Para Na hora Que tem Que Parar Deus Agir Na hora Que tem Que Agir O que Eu quero Deixar Claro Aqui E isso É Muito Sério Aonde Você Está Você Pode Receber É Só Você Abrir O Teu Coração Não Fique Esperando Pelo Israel Não Viu Espere Por Deus Porque Ele Faz Milagres Deste Ponto Em Diante Eu Estou Desafiando Agora A Tua Fé Una A Tua Fé Comigo E Quem Tem Alguma Espécie De Doença Quem Tem Alguma Espécie De Dor No Corpo Coloque A mão Agora Sobre A tua Dor Porque Daqui Até O final Você Vai Ter Milagres Para Contar Amém Coloca 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 Minha Agora O Deus Que Faz O Deus Que Faz E Solta Para Minha Alto E Volta O volume Do Microfone É um novo Mal Solta Ei O Deus Que Faz Milagres Já Está Aqui Aleluia Quem Tem Glória De Glória Quem Tem Aleluia De Aleluia E Quem Não Tem Nada Chora Mais Coloca No Microfone Principalmente No Fono Escuta Olha Que Coisa Linda Que Eu Vou Cantar Agora O Deus Te Faz Milagres Já Está Nesse Lugar Vai Fazer O Impossível Se Você Acreditar E Só Depende Da Fé Poderoso Ele É Meu Amigo Sabe Por Que Ele Cura Enfermidade Ele Ressuscita Até Os Mortos Se For Preciso Tudo Faz Quando Ele Quer Ele Quer Eu Vou Aí O Difícil Pra Ele É Nadar Se Vier A Tempestade Ele Acalma Não se Importa com mais Ninguém Olha só pra mim Ele é o teu amigo Me fez passar na rua da tua casa Quando Quando Ele Decide Fazer Não Existe Nada Não Existe Morte Não Existe Inferno Não E Ele Tem poder Pra todo mal Vencer Se 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 Ele Ele Vai Fazer Senhor Agora Senhor Ministra Cura Senhor No Sangue No Corpo Físico Ossos Carne Sangue Pele Ouçam A Minha Voz Agora Voltem Para O Se Lugar Ferida Incurável Eu Te Dou Ordem Hoje No Nome De Jesus Feche Feche Em Nome De Jesus Pai Senhor Põe A Tua Filha De Pé Dê Forças Senhor Limpa O Sangue Dela Que é o Senhor Que está Falando Assim Ah Deus Tu És Um Deus De Evidências Evidências Visíveis Tu És Um Deus De Curas Extraordinárias Em Nome De Jesus Pai Começa Boa Obra Agora E Começa Queimar Senhor Que ela Possa Sentir No Corpo Físico Em Nome De Jesus Você Que está Aqui Vai Orando Vai Orando Vai Orando E Deus Vai Operando Milagre Em Nome De Jesus Você Junto Comigo Diz Amém Diz Amém Diz Amém O Difícil Pra Ele É Nada Em Nome De Jesus Tu És o Deus Que cura Senhor A Cada Célula Senhor Nós Damos O Comando Agora Toda Tireóide Pai Seja Repreendida Em Nome De Jesus Senhor Devolve A vida Dela Na Normalidade Pai Eu Creio Assim Quando Ele Decide Fazer Não Existe Nada Não Existe Morte Quem Tem Medo De Morrer Aqui Pelo Amor De Deus Para Com Essa História Se Ele Prometeu Eu Tô Vendo Gente Chorando Tem Milagre Acontecendo Aqui Tem Ou Não Tem Tem Ou Não Tem Ele É Deus Ele É Deus Mais Playback Quando Ele Decide Fazer Não Existe Nada Não Existe Morte E Não Existe Inferno Que Passa De Ter Ele Tem Poder Pra Todo Mal Vencer Se Ele Prometeu Ele Prometeu Seu Poder É Grande É Maior Que Infinito Não Existe Limites Com Se A V Ele É Deus Ele Vamos Adorar Se Nunca vale Abra Eu quero te dar algo aqui Coloca pra minha canção Eu te amo tanto E segue o caminhão pra mim Ô meu amigo Quem tá me escutando bem levanta a mão assim Maravilha Eu quero dizer hoje aqui Algo Que só Jesus Cristo pode gerar no nosso coração Que é a esperança Deus abençoe minha querida Olha só Eu vou cantar tua história Porque me resgatou Porque me trouxe aqui Eu vou contar o seu testemunho agora sem nem te conhecer Era pra você ter virado notícia Mas a notícia é de tragédia Segura o caminhão nessa esquina pra mim fazendo o favor Sabe o que era pra ter acontecido Era pra você ter morrido numa sarjeta Segure pra mim Abaixa o playback Todo mundo já desistiu de você Todo mundo já olhou pra você meu amigo E disse assim Pra aquele ali Aquele ali vai morrer a qualquer momento Ou ele morre de tiro Ou ele morre acidentado Ele vai morrer Essa é a história que contam ao seu respeito Mas que bom que hoje o céu está aqui pra te dizer assim Eu vou virar aí O céu está aqui pra te dizer assim não vai morrer porque hoje eu estou te dando mais uma chance Sabe essa dívida que você tem O céu pagou muito caro por ela E foi a preço de sangue Você não vai ver o seu sangue correr pelas ruas dessa cidade não Porque um dia Jesus morreu na cruz do calvário e já pagou a sua dívida Hoje o céu está dizendo estou rasgando a promissória Estou te dando uma oportunidade de mudar hoje de mudar agora Abre aqui pra mim que eu preciso olhar no olho de alguém em nome de Jesus Aumenta o playback Oh filho eu quero ser meu Deus Sabe por quê? Eu vou te envolver em meus mistérios No manto da minha glória Eu vou desenrolar Eu vou desenrolar o rolo santo Vou mudar a tua história Eu vou fazer de ti vazio de honra Olha pra mim Não se importa com ninguém O que está acontecendo aqui é muito sério Filho eu quero tanto Enxugar teu pranto E te fazer Abraça ele Eu te amo tanto Tem gente que ainda não entendeu Eu te amo tanto Eu te amo tanto Eu te amo tanto Esse é um abraço de pai Vai ter gente que pode até rir Ah mas Jesus te pega Ah pega Sabe por quê? Porque ele te ama também Ah Deus não abre mão de ninguém Não 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 Olha aqui Olha nos meus olhos Não se importa com ninguém Ninguém Sabe quem é teu pai? Sabe quem te garante a vida? Sabe quem está te fazendo invisível? Ah Há uma fila Isso que eu vou dizer é muito sério Tem gente encomendando morte de gente aqui Teus planos serão fracassados Olhe pra mim Recebe vida em nome de Jesus Me dê tua mão Escuta Eu sei que dói 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 Quando alguém vem até você Aí diz Desculpa Foi sem querer Mas já te machucou Ano passado O céu está me falando Ali em meados De março Só você sabe Ah Jesus estava lá Ele estava Ele te sustentou Ele continua Ele continua Te sustentando Aqui Esta cidade Vai ter que ver O que Deus Vai fazer com você Hoje o céu Está te dando A oportunidade Vem pro caminho Vem pro caminho Vem pro caminho Porque estando nele Está guardado Fora dele Está correndo perigo Escuta Ele vê O teu sorriso Quando você Quer chorar Ele vê O teu silêncio Quando você Quer falar Ele sabe Ele sabe Ele sabe Exatamente O tamanho Da ferida Que fizeram Em você E ele vê Quando caminhas Mesmo querendo parar Quando você Eu sempre dorme O choro O choro dura Uma noite Mas pela manhã Alegria virá Em nome de Jesus Pai Toca com a filha Agora Da cabeça aos pés Eu declaro O milagre Em nome De Jesus Oh meu amigo Oh minha amiga Deus Deus quer te dar Deus quer te dar Uma história Diferente Em nome De Jesus Oh Natan Coloca pra mim A canção Estou mais uma vez Aqui Estou mais uma vez Aqui Eu preciso cantar Essa canção Aqui Escuta O que eu vou cantar Agora Escuta Chega de correr Perigo Não é essa História Que Deus Quer pra você Não, 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 não é Estou mais uma vez Aqui E eu vim falar contigo Eu creio no milagre Escuta Apenas olhar Pra você O teu rosto Os olhos Refletem a tristeza Esses olhos vermelhos Hoje Tá vermelho De tanto chorar Caminha Esmo Na vida Sem saber Onde chegar Não é verdade Não é verdade Tem mais Fala Fala que eu Te escuto E podes contar Comigo Sabe qual é O meu desejo Sinceramente Eu quero Orar Por você Chegou na parte Que eu queria Chega 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 De correr Perigo Com essa dor No teu peito E saiba E saiba Pra que tudo tem jeito Deus É a solução É a solução Pra você Que está me assistindo Jesus está olhando Pra você Pra você Somente Ele pode Ele pode Mudar a tua história Apagar o teu passado E libertar teu coração Seja livre hoje Em nome de Jesus Hoje é seu dia E tudo vai mudar Tá entendendo O que eu tô cantando? Então o choro Vai ter fim Acredita Segura aí E certamente Olhe pra mim É uma família aqui Abrace ele Oh meu amigo Jesus está olhando Pra você Tanta gente Abandonou Não é verdade? Apagar o teu passado Tanta gente Te deixou Hoje é seu dia Sabe o que o céu Está te dizendo? Não vou te deixar Só Pode todo mundo Te deixar Mas Deus não Ele te ama Te ama Te ama Oh minha amiga Tu é o que dele? Esposa Então abrace ele Com o abraço De Deus Ei Deixa chover É Tem chuva de bênção Aqui Aleluia Vamos lá Sede Oh Escuta Tem mais Fala Fala que eu te escuto O peito Hoje é seu dia Hoje é seu dia Ele vai mudar Teu choro vai ter fim Quem acredita nisso? Você pode acreditar Eu já vou descer Eu já vou descer É E certamente vai passar A felicidade A felicidade Que coisa linda Que coisa linda Tu és o Deus do milagre Visita essas pessoas Em nome de Jesus Escuta 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 Em nome de Jesus Fica alguém Atrás dela Em nome de Jesus Segura aqui Senhor músculos Agora Eu declaro Eu declaro Em nome de Jesus Coloca ela aqui Isso Senhor opera agora Pai da cabeça Aos pés A tua filha Coloque a mão Sobre a barriga dela Em nome de Jesus Em nome de Jesus Agora 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 Coloca ela de lado Eu declaro Senhor O que está oculto Se mostre agora Em nome de Jesus Agora Agora Ah Senhor Senhor meu Deus Coloca pra fora O que te causa mal Em nome de Jesus Jesus pai Senhor a fúria Contra a vida dela Agora Perca as forças Perca as forças Em nome de Jesus Agora Ah Você não tem força Não Eu declaro Em nome de Jesus Pai Essas dozes Essas dores Que ela não sabe De onde vem Agora Mostra a tua fonte Agora 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 Em nome de Jesus Eu declaro Ah Você não vai vencer Sobre a vida dela Não Você não vai triunfar Em nome de Jesus Em nome de Jesus Agora Toda a fúria Em nome de Jesus Cai por terra Pega o que é mal E vai embora Já Já Em nome de Jesus Senta ela Olhe pra mim Olhe pra mim Diga seu nome Cisca Gomes Temos a Levante vitoriosa Solta a canção Do começo Pra mim Solta do começo Solta do começo Solta do começo Solta do começo Solta pra mim Me dá playback Quem acredita que Deus está respondendo orações Deus não rejeita a oração Oração É a Eu quero te ouvir cantar Eu quero te ouvir cantar Agora é você e Deus Ei Nunca vi um justo sem resposta Ou ficar no sofrimento Isso Escute, escute A gente precisa O que Deus Irá fazer Quando Ele estende as suas mãos É a hora de Vamos cantar junto, tá? Então Quero te ouvir Simplesmente Tá chorando Tá chorando Precisando Já mudou Tá sofrendo Não importa O teu louvor invade o céu Receba, receba Deus vai na frente Abrindo o caminho Quebrando as correntes Tirando os espinhos Ordena os anjos pra continuar Ele abre a porta Pra ninguém mais deixar Ele trabalha Pra quem nele confia Caminha contigo De noite ou de dia Pega suas mãos Sua bênção chegou Comece a cantar Quem é da família dela aqui? Então fica aqui Fica aqui Qual o nome dela? Eloá Olhe pra mim Eloá A gente precisa Entender o que Deus está falando Deus fala com criança também Quando Ele fica em silêncio É porque está Eloá, Ele está trabalhando Ele está Eloá Senta aqui Comigo no chão Só escuta Faz o caminhão Chegar um pouquinho Mais próximo Viva isso Tais Luana Eloá Eu vou cantar uma canção Pra você Essa canção Olha pra mim Essa canção Ela não foi lançada ainda Essa canção É inédita Mas o céu pediu pra eu cantar ela pra você Tá entendendo? O nome da canção É assim A história que ninguém contou Porque tem muita gente que olha pra uma criança Já vai preparando Já vai preparando, Natan Porque Algumas pessoas olham pra crianças E acham que crianças não tem luta Mas criança tem luta também Mas o maior é Deus, Eloá Que te cura Mas que também trabalha dentro da tua casa A história que ninguém contou Hoje o céu vai contar Solta pra mim a canção Escuta o que eu vou cantar aqui Quem tem lágrima pra chorar Chora Aleluia Escuta, Eloá Olha o que Deus está dizendo Eu sei A parte da história que ninguém contou Desesperado Aquele dia no seu quarto Você desabafou É verdade? Meu Deus Até onde eu vou suportar? Eu sei Que nem sempre o que parece Realmente é Escute O silêncio é Deus Provando a tua fé O teu coração Você é dela Mãe Abraça a tua filha Ei Há momentos Que parece Que o choro não é Ouvido Não é verdade? A impressão É de que os céus Não querem ouvir os teus gemidos E o medo te leva a crer Que a história acabou Que a história acabou Teve momentos Que o desespero te levou Pra longe de mim Chegou na parte que eu queria E é por isso que chorando E é por isso que chorando Daqui pra frente Daqui pra frente é só vitória Que roubaram de você Levanta os olhos e veja 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 Levanta os olhos e veja Veja Olha só, escuta Escuta Quem só chorava agora tem milagres pra contar Ah Quem vai ter milagres pra contar aqui Demora Aleluia Oh Teu amigo Eu não estou passando Na rua da tua casa Por um acaso não Ah Não é mesmo Escuta Ei Há momentos Que parece que o choro não é Ouvido A impressão É de que os céus não querem ouvir os teus gemidos E o medo te leva a crer Que a história acabou Sem mais Teve momentos Vê se não é verdade Aquele desespero te levou Pra longe de mim Hoje você está nas ruas de Adalantina Eu não sei de onde você veio Se você é daqui Dizendo Israel Até parece que esta canção Foi feita Eu quero que você canta comigo assim Abra os olhos e veja Você vai dizer veja Veja Abra os olhos e veja Grita Veja Olha Olha A minha forte mão Devolvendo aquilo Que roubaram de você E veja Veja Levanta os olhos E veja E veja Escuta, escuta Quem só chorava agora tem milagres Pra contar Quem só chorava agora tem milagres Olha aqui Agora tem milagres pra contar Vai ter milagres Vai ter milagres Eu sei Pra contar Fale pra mim Rabiana Eu quero que Deus te use agora Segura pra minha canção Ajoelhe e coloque a mão sobre as pernas dela Qual o teu nome? Valdelice Valdenice Eu preciso de uma mulher de Deus aqui Fica atrás dela Fica atrás dela Isso Senhor Neste momento Agora Todo mundo que tá aqui Eu quero que você interceda também Eu sei que a gente vem pra rua Pra receber Mas no momento de uma oração específica Eu quero que você Eu quero que você Se coloque na posição de servo também Vamos orar juntos Amém? Amém? Em nome de Jesus agora Pai Senhor Não é mais Pai As minhas mãos aqui Tocando ela Mas é a tua Senhor Agora não é a minha voz É a tua Senhor Tu me falas Pai A respeito da tua filha Senhor Não é de hoje Senhor Pai Mas há uma história aqui De muita luta Ah Senhor Mas em nome de Jesus Tu és o Deus Tu és o Deus que tira a dor E não deixa a sequela Senhor Senhor Como eu já disse Tu és o Deus que faz a cirurgia E não deixa a marca Em nome de Jesus Jesus restaura agora O que precisa ser restaurado Senhor Eu não estou dizendo Eu estou pedindo novo Está novo Senhor Aonde for agora Eu ministro sobre a vida Da tua filha Milagre Milagre Milagres Em nome de Jesus Senhor Senhor Aponto Pai Não somente dela É experimentar o milagre Mas essa casa também Evidencia Que há um Deus no céu E está vivo E ainda continua Fazendo milagres E juntos nós dizemos Ah Não você pode fazer melhor Ah Em nome de Jesus Fale pra mim Eu acredito No teu milagre Ah Eu te conheço A gente se falou Você conhece a história dela? Fica próximo Mas o bom disso tudo É que o Israel Não precisa conhecer nada Porque Jesus conhece tudo 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 Eu vou continuar dizendo Até esse povo entender Que Deus conhece tudo Ele é o dono da vida Ele dá o livramento Ele repreende a morte E o homicídio Não acontece Então descansa o seu coração Pega essas mãos E enxuga sua lágrima O céu está fazendo isso Não pare de adorar Não pare de adorar Eu quero cantar com você Eu quero cantar com você Eu quero cantar com você Você conhece Eu te conheço Eu te conheço Eu te conheço Coloca pra mim a canção Ele não desiste Olha nos meus olhos Pode soltar Eu não sei o motivo Mas o céu me mostra por diversas vezes Esse homem largado A beira do caminho Não importa quem você é Não importa o que você fez Jesus conhece o seu interior também Quantas vezes você caiu Me dá um abraço Não importa pra onde você foi Se é na escuridão da noite Jesus te vê lá Ele não desiste de você Tá entendendo? Ele não desiste de você Ele se importa Esse povo tá todo cantando pra você, meu amigo Tá entendendo o quanto você é especial? Sim Abraça Ele Ele não desiste de você Em nome de Jesus Pai, eu lhe apresento em tuas mãos Faça o teu querer Em nome de Jesus Eu nunca vi um amor Tão grande assim Ele não desiste Ele não Ele não desiste Ele não desistiu da tua história Nós estamos no Jardim Brasil Com o projeto Eu Missionário Com Israel Costa O projeto Que já passou por mais De 170 cidades Chega a cidade Dia da matina Queremos agradecer Em nome do Marcelo Da Agroeste Tratores Do Franco Rolamento E de todos os amigos De todos os amigos Que aqui Estão trazendo Nessa tarde O projeto Eu Missionário Israel Costa Com o projeto Eu Missionário Pessoal Eu queria o seguinte Agora Enquanto ele vai tomar uma água Todo mundo Pega o celular Vai lá na página Do projeto Projeto Eu Missionário Israel Costa Curte E começa a seguir a página E compartilha Nós vamos estar Pra você estar Acompanhando E recebendo Aonde o projeto Vai estar indo Projeto Eu Missionário Com Israel Costa Não Não tem Placa De religião Projeto Eu Missionário Com Israel Costa Na cidade de E também ouvindo Tá Pra gente Pra gente percorrer Um pouquinho Aqui Que nós já estamos Quase no final Essa canção Diz assim Olha eu Aqui Diga comigo Olha eu Aqui Olha eu Pensa Pensa no seu problema Pensa no seu problema Pensa nele Pensa Pensa na sua adversidade Pensa Pensa naquilo que te tira a paz Pensa Agora diz pro inferno assim Você até tentou Mas olha eu Aqui O inimigo pode até tentar Meu amigo Mas contra o céu Não tem como contender Ah não tem Solta pra minha canção Talvez essa seja a tua história Escuta Mais volume No playback Vamos lá Vê se não é a tua história É essa Já fizeram de tudo Pra me fazer parar Não é verdade? Já tentaram me convencer Que eu não vou conseguir Mais pra ideia Jogaram-me no calabouço Na tentativa de apagar meu sonho Um dia eu sonhei pra mim Olha que coisa linda Mas o sonho não pode morrer Não, não vai Ainda que eu seja incompreendido Pelos meus irmãos Escuta só Podem falar de mim O que quiserem Me obrigar a ficar sozinho Mas Deus garante que está comigo Eu sobrevivi Olha eu aqui Levanta a mão pro céu Ninguém vai me impedir Ele teve a coragem de espalhar Ele teve a coragem de espalhar Que eu tinha morrido Mas chegou na parte que eu gosto Mas para a vergonha dele Diz Olha eu aqui Deus Pai o caminhão pra mim Abre a porta Abre aqui pra mim Quanto mais o tempo passa para mim Não compreendo Não compreendo muita coisa Que me aconteceu Ele te viu Você serve um Deus que te ama Te escolheu Não é qualquer tempestade Que vai te destruir Ainda que você seja esquecida Pelos teus irmãos Tenha certeza Que um caminho Deus preparou pra você Escuta E quem quiser acreditar Espere Quem está vivo Acredita e veja É Jesus que por te peleja Olha você aqui Olha eu aqui Ninguém vai Ninguém vai Ninguém vai te parar Algumas situações Batem na nossa porta Pra nos fazer desanimar O inimigo queira Ou não queira Olha você aqui Abraça ela O inimigo até pensou Que você tinha desistido Não é verdade Ele espalhou até pra alguns Que você tinha morrido Mas escuta Mas para a vergonha dele Olha você aqui Não, você vai ter que cantar comigo Escuta Olha Olha eu aqui Olha eu aqui E ninguém vai Não, ninguém Meu Deus Pois foi Deus que me escolheu Tem escolhidos aqui Tem ou não tem? Tem ou não tem? E o inimigo queira ou não queira Olha você aqui Olha você aqui O inimigo espalhou pela cidade Que você tinha morrido Ah, ele teve a ousadia Ele teve Mas ele perdeu Mas para a vergonha dele Olha eu E canta comigo Olha eu aqui Mas para a vergonha dele Olha É Já fizeram de tudo Para me fazer Ah Escute, escute Eu quero nesse momento Dar oportunidade para alguém Eu tenho esse costume No projeto Eu Missionário Eu vou dar a oportunidade Para alguém cantar Aqui no projeto Eu Missionário Então se você tem o desejo De cantar Se você canta Nesse momento Eu quero que você Levanta a sua mão Que eu quero dar a oportunidade Para alguém cantar aqui Cadê? Vai cantar Já era Falaram que é você Cadê? Pincel celular aí Algum celular Para colocar a canção Para ela lá Já vai escolhendo Meu amigo Nós temos Só mais 20 minutos E nós já vamos encerrar Eu vou dar a oportunidade Para ela cantar Vai indo lá Vou orar por você Qual o seu nome? Sena Antônio Sena Vamos orar Fecha os teus olhos Meu querido Senhor eu apresento agora O Antônio Sena Nas tuas mãos Senhor tu tens o domínio Desta vida Tu és o dono Pai dessa história Em nome de Jesus Deus Eu decreto Pai Muda 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 Dá forças ao Antônio Para vencer os desafios Da vida Senhor Porque eu sei Pai Que o teu amor Senhor oh Deus Percorre cada vida Aqui independente Da história Em nome de Jesus Em nome de Jesus Sinta agora O Espírito Santo De Deus Te abraçar com poder Ei Olhe pra mim Meu amigo Eu te conheço A gente já se viu Já me viu Mas a gente já conversou Antônio Sabe o que o céu está dizendo Saudade Antônio Saudade Porque o céu se lembra de você Antônio E ele sente Saudade Segura o playback aí Sabe por quê? Porque o céu já te ouviu cantar assim Porque ele vive Posso crer Porque ele vive O céu lembra dele cantando isso Temor não há Mas eu bem sei Que a minha Ela está Está nas mãos Do meu Jesus Que vivo Está O céu sente saudade Meu amigo Minha amiga Vem cantar Vem cantar Vamos orar Qual o teu nome? Vinícius Vamos orar pelo Vinícius Agora Senhor meu Deus E meu Pai Primeiramente Eu peço Senhor Cobre o Vinícius Com a tua proteção Senhor Que nenhum mal Pai Suceda Nessa cirurgia Tu és o Deus Médico dos Médicos Senhor Tu és quem dá Traz a direção A todos os instrumentos Ah Pai O Vinícius É um milagre Jesus Vinícius Olha pra mim Nunca deixe de sorrir Oh glória a Jesus Tem dias Eu sempre digo isso Tem dias que são mais difíceis do que o outro Mas em todos eles O Senhor está lá Está lá Sempre presente E eu quero que você saia daqui hoje com esse sentimento De que você é especial pra Deus Porque é Deus ama todo mundo que está aqui Inclusive você Amém? Aleluia Deixa eu te dar um abraço De uma forma especial Cadê a irmã que eu apontei pra cantar? Eu apontei outra Eu apontei outra aqui Que cantou bem alto na hora que eu estava cantando Deus lhe abençoe meu amigo Te guarde sempre Canta Glória a Deus Aleluia Jesus Com a alma angustiada Com o coração ferido E sem forças pra lutar Com o sebrante caído Coração entristecido Sem forças pra caminhar Foi aí Foi aí que de repente Ele veio de mansinho Disse vim pra te ajudar Sou teu Deus Sou teu amigo Não temas Estou contigo Vitória 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 vou te entregar Vitória vou te entregar Quer nas horas de amor Quer nas horas de alegria Como prova que eu te amo Como prova que eu te amo Filho da cruz do Calvário Sangue o sangue Sangue por te derramei Aleluia Glória a Deus Senhor mais presente Neste lugar Nesta tarde Aleluia Jesus a mente glorifica e crê Glória a Deus Aleluia Se tu estás abatido Saiba que Deus é contigo Ele não te abandonou Se se sente angustiado Quem tem glória Jesus está do seu lado Ele não te abandonou Ele não te abandonou Se estás em aflição Ele estende as tuas mãos Pra vitória Pra vitória te dar E nas horas de perigo Ele diz Estou contigo Vitória vou te entregar Em nome de Jesus Filho eu estou aqui Jesus está aqui Filha não te abandonei Filha não te abandonei Que é nas horas de alegria Ou nas horas de agonia Filho contigo estarei Filho eu estou aqui Filho eu estou aqui Meu amor filha eu te dei Como prova que eu te amo Filho da cruz do calvário Sangue forte derramei Como o prato é que eu te amo Filho da cruz do Calvário Sangue forte derramei Aleluia, Jesus Filho ou não, te abandonei Aleluia Amém! Aleluia Coloque pra mim a canção vai passar Eu preciso cantar aqui Nós já vamos encontrar um lugarzinho aqui pra estacionar Ali naquele campo não tem como entrar Aqui ó, aqui é por aqui Por lá do carro Enquanto nós estacionamos Escute essa canção Tenho uma palavra pra você Eu quero que você cante comigo Não desanimes Ei! Tudo que você pediu a Deus Já está vindo Vou orar minha amiga Persevera Num canto escondido Você mal conseguia falar Mas Deus ouviu isso Deus Fica aí entre duas árvores pra mim Pra eu ter a visão Mas o Deus Que me viu aqui Sabe de tudo Sabe de tudo Ele vai mudar Seu rumo Ele está enviando Ele está enviando O consolo Amém! Pra tua alma Eu quero que todos Todos se aproximem Eu vou esperar Quem está no carro Estacionar Encontrar algum lugar aqui Eu quero ver todo mundo aqui Num lugar só Se espalhem bem Se espalhem bem Pra gente ter todo o cuidado Eu quero cantar pra vocês Cadê as mulheres Que estão me ajudando aqui Aqui do outro lado Traz ela ali Zé Pessoal Mais uma vez Agradecer A todos Todo mundo desse lado Aqui ó Do lado do campo Aqui ó Se puder Até Pode subir Fica aqui Aqui no alto Ele vai ver todo mundo Ele vai estar Só puxar Ele vai estar Fazendo oração Pra todos Você que está aqui Ele vai estar fazendo Uma oração daqui a pouco Vai finalizar Então É muitas pessoas Pedindo oração Mas Vocês aí estão Aqui ele vai estar E vai fazer oração Pra todos Eu já vou dar um recado Porque nós Não conseguimos Fazer uma oração Um por um Agora nesse momento Durante o trajeto Que acontece isso Em todas as cidades Ele vai sentindo E Deus vai falando Ele vai orando Muitas vezes as pessoas Pedem pra gente A gente deixa O sentimento É ele Com Deus E Deus com vocês Junto com ele Agora ele vai fazer Uma oração Pra todos Depois nós vamos Tirar foto Combinado Aí Nós vamos Entregar um cartão Cartãozinho Aí depois Vocês mandam as mensagens E aí depois Ele faz oração Individualmente Vocês mandam foto E as mensagens Pra fazer oração Tá bom? Ó Pode vir mais pra cá Ó Pra ficar aqui no meio Porque senão a árvore Me atrapalha Senão a árvore Ele não enxerga Pessoal que está No nosso lado esquerdo Vem mais aqui ó Pode vir que ele está Enxergando todos Jesus vê tudo Mas eu ainda não vejo Tá? Então se você ó Tem uma foto Se você trouxe uma Uma blusa Se você tem alguém Na sua casa Na hora que ele fizer a oração Você pode colocar a foto No celular Pode colocar Fazer uma ligação No final nós vamos fazer Um ano Tirar fotos E oração Nós vamos entregar um cartão Combinado? E quem quiser Levar de lembrança Do projeto Dessa data Uma camiseta Um boné Máscarna Eu tenho as meninas aí Que está Está aqui no fundo Aqui ó Está aqui no fundo Do trio Tá bom? Tem camiseta Tem boné Tem máscara Do projeto Eu missionário Israel Mais uma vez Só um recadinho Para depois Compartilhe a página Do projeto Eu missionário Com Israel Costa Mande para os amigos E mande também Que lá Você vai acompanhar também O programa Na rádio 100,3 Da Nova Tupã É toda segunda-feira Das 20 As 22 horas Com ele Ao vivo Orando Nós colocando As pessoas Para falar ao vivo Semana passada Na segunda-feira Falou pessoal De Lotrina Do Ceará Do Rio Grande do Sul E você que está aqui Também pode falar Com a gente Todas as segundas-feiras Das 20 horas Às 22 horas 8 horas da noite Até as 10 horas Tá bom? Israel Maravilha Meus amigos Quem sentiu Jesus Aqui Diga amém Maravilha Eu estou muito feliz De vir aqui em Adamantina Já um bom tempo Que estava no nosso coração O desejo de estar aqui Mesmo com o caminhão Parada Que agora Ainda vejo a lágrima Rolar no olho De muita gente Jesus Ele não cessa Daqui a alguns minutos Ou algumas horas Eu entro dentro do carro E vou embora Mas eu quero que você Saiba de uma coisa Jesus está ficando Aqui com você Ele está cuidando De você Então não desista Amém? Vamos combinar isso Humanamente falando Não tem como eu orar Por todo mundo Eu ainda sou um menino Limitado Falei assim Jesus me dê uma garganta De ferro Olha cantar duas horas Às vezes três horas seguido Deus tem dado Muita graça Quem sabe um dia Eu consiga orar Um por um Mas nesse momento É impossível Então nesse momento final Eu quero que você Escancare O teu coração E deixa Deus agir Independente De quem está Do seu lado Ou quem vai ver Sabe por quê? Ontem mesmo Na live de ontem Eu contei a história De uma mulher Que sofria Com o fluxo de sangue Quem acompanhou A live de ontem? Levanta a mão Aí ó Poucas pessoas Mas existia um homem À beira do caminho Que ele gritava Tanto Um dia que Jesus Estava passando por lá Ele gritava tanto E ele gritava assim Jesus Filho de Davi Tenha misericórdia De mim E ele gritava 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 Que ele incomodou Todo mundo E as pessoas Mandavam ele se calar E ele não se calava Até que Jesus Percebeu a presença dele Liberou a cura Sobre a vida dele Aquele homem Sabe o que estava acontecendo Com ele? Ele estava pouco Se importando O que a multidão Ia achar a respeito Dos gritos dele Ele queria um milagre dele Então se você Saiu na rua hoje Independente da sua religião Independente da tua fé Você veio em busca De um milagre E principalmente Você veio em busca De Jesus E não do missionário A boa notícia É que o céu Tem uma porção especial Para te dar hoje Ninguém entendeu Eu vou dizer de novo O céu tem uma porção Especial Para te dar Hoje Essa canção Que eu vou cantar agora A última Ela é uma oração E a gente vai cantar Ela juntos Amém? Você conhece ela Ela é muito conhecida Solta pra mim Ela diz assim Olha que coisa linda Como o zaqueiro Eu quero O mais alto Que eu Senhor alcança Só pra ti Quem tem lágrimas Chora Chama a atenção Do céu Da forma que você Sabe chamar De chamar Sua atenção Para Eu preciso Eu preciso Cadê aquela mulher Que eu chamei aqui Cadê ela Me dá Tua paz Eu largo tudo Pra ti Fique atrás dela É desse jeito Não precisa Encostar a mão Porque tem gente Que diz assim Só cai porque Ele empurra Tá aí a prova Deus está fazendo Milagres Sara Todas as feridas Coloque a mão Sobre ela Porque Jesus Vai curar Essa mulher Agora Em nome De Jesus Seja livre Seja liberta Seja livre Seja liberta E vai ter gente Mais Sendo alcançado Pela graça Aí Eu já disse Não se espante Se pessoas Começarem a cair Deus está curando Gente pelo Brasil Cante Como os ateus Essa peça de roupa Seja alcançada Aí em nome De Jesus E chamar Sua atenção Oh minha amiga Você 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 que está Com a toalhinha verde É você Olha pra mim Ela está de branco Vai lá abraçar ela Me dá a tua Eu preciso Já teve mais gente Caindo Deus está fazendo Milagre Deus está fazendo Milagre Senhor Agora Agora Eu ministro Sobre este povo E quem está Me ouvindo Entra na minha Casa Eu não sei qual é o problema Que você está enfrentando Mas seja alcançado Mexe com minha estrutura Deus está fazendo milagre aqui Eu quero a atenção das pessoas Que estão me ajudando Vai cair por terra hoje Em nome de Jesus Porque o Senhor é o meu bem Mario Diz 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 Faz um milagre em mim Jesus Jesus já entrou na tua casa Aleluia Ele mexe com todas as estruturas E ele sara A ferida Quem são os homens Que estão me escutando aqui Meu amigo Escuta Eu estou falando com homens agora Fique com a mão levantada Deus vai prover O necessário Deus vai prover O extraordinário Porque ele é Deus Descansa o teu coração Deus está cuidando da tua casa Das tuas finanças Pode assinar o contrato Pode abrir a porta Porque Deus é o teu maior financiador Ei Pode se alegrar Aleluia Mexe com minha estrutura E sara todas as Tem mais milagres Eu vou descer Eu vou descer Eu vou descer Abre ali Porque o Senhor é o meu bem maior Eu apresento as mãos Senhor Em nome de Jesus Faz um milagre em mim Faz um milagre em mim Coloque a canção Coloque a canção Coloque a canção vencer ou vencer Senhor em nome de Jesus Agora Todo mal está Senhor O que não provém de ti Nós decretamos falência Em nome de Jesus Agora Senhor vai operando Pai No corpo físico Desta mulher Em nome de Jesus Deus é uma luta Travada agora Neste momento Contra a vida dela Senhor nós decretamos O inferno vai perder Mais uma Mais uma Mais uma Mais uma Em nome de Jesus Senhor Restaura o coração Por completo Senhor a quem sente Aperto no coração Nesse momento Seja livre agora Dessa sensação Em nome de Jesus Senhor promova Transplantes agora Neste lugar No meio da rua mesmo Deus faz a cirurgia Aí agora A glória A uma graça Em nome de Jesus Em nome de Jesus Respira fundo Olhe pra mim Em Jesus você pode tudo Não pense que a vida acabou Só lembre que você é vencedor Você não é um giro pra Vem alguém comigo Isso é vencer ou vencer Não diga que a vitória Nunca vem Porque vitória Pra você Deus tem Se o mar da vida Em sua frente está Deus abre o caminho Nesse mar Abra aqui pra mim Você vai passar Vai cantar de lá Só o Senhor é Deus Quem disse que Jesus não vinha aqui Quem disse que Jesus não vinha aqui E você vai passar E cantar de lá Só o Senhor é Deus Eu não sou artista pra ficar em cima do palco Você tem que viver o caminho Você tem que lutar 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 Por mais difícil que esteja lutar Você sabe que Jesus é o teu Espírito Oh Deus Neste momento pode Olha pra mim Não pense que a minha humildade Oh Sabe o que o céu está dizendo? Israel Avisa ela Que as minhas promessas e os meus nomes estão de pé Oh Israel avisa ela Que o deserto chegou E os ventos fortes Levaram pra longe Mas o Israel E quando o vento sobe Também estou no vento Senhor nesse momento pai Eu não sei o porquê o céu está me falando A respeito de luto Mas eu não sei Senhor já caiu por terra hoje É em nome de Jesus Sabe porquê? Olha pra mim Eu vou falar agora sobre uma guerra Não é de agora Aleluia Quando a gente ouve o termo de guerra travada É quando nós estamos bem no ápice Aonde é vida Ou morte Está entendendo? Ainda bem Que há um Deus Que em seus atributos Está registrado assim Que ele é o general de guerra Senhor na batalha Escuta 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 Esses dias de Deus Ele te viu chorar Num canto escondido Você mal conseguia falar Mas Deus ouviu os teus Abrace ela com fogo Em nome de Jesus Ele sabe de tudo Senhor Nesse momento Eu oro Senhor Pelo teu filho Senhor Enquanto eu oro por ele Vai fazendo milagre Não só nele Mas na vida de muitos Aqui também Segura pra mim o microfone E deixa próximo da minha boca Em nome de Jesus Pai Eu oro Senhor Devolve a normalidade Agora Senhor O atributo da cura É teu Não é meu Senhor Porque a tua palavra Diz que em teu nome Faríamos grandes E coisas maiores Então neste momento Pai Ah Senhor Comece agora A limpar Ó Deus Todos os canais Auditivos Senhor A cabeça do teu filho Todo desconforto Em nome de Jesus Eu ministro a cura E juntos nós dizemos Usar Em nome de Jesus Você não vai parar Não deixa a esperança Temos uma mulher aqui Coloque a mão sobre o bem E direla Aleluia Senhor meu Deus Eu oro neste momento Deus tu tens acesso Aonde ninguém mais tem Tu podes fazer Aquilo que a medicina Diz que não Em nome de Jesus Agora pai Senhor Para o homem Já passou Já acabou E é o fim Mas em nome de Jesus Eu libero uma palavra nova Sobre a vida deste casal Em nome de Jesus Pai Faz florescer E juntos nós dizemos Amém Eu vou orar ali de cima Senhor em nome de Jesus Pai Alcança tua filha agora Senhor que através Dessa oração Pai Ela possa receber A bênção Que ela veio buscar Porque aquele que bate Se abre E aquele que procura Encontra Em nome de Jesus Para tua alma Ele sabe de tudo Deus abençoe você Ele me mandou Falar Deus abençoe a vida Dessa pessoa E alcança ela Onde está Juliana Eu estou aqui Juliana Tire a cadeira aqui Tente por ela Juliana Em nome de Jesus Pai Eu sei que a vida Roubou a alegria Da Juliana O fim dela Pai Não vai ser de fracasso Ô Juliana Senhor Acessa Agora O mais profundo Da alma dela Senhor Há uma guerra Há uma guerra Travada Interiormente Falando Na vida Dessa tua filha Senhor Tem dias Pai Que ela Diz que não Aguenta mais E ela Veio para o projeto Meu teu missionário Hoje Com essa sensação Senhor Mostra a saída Para Juliana Em nome de Jesus Em nome de Jesus Agora 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 Coloque a mão Sobre a barriga dela Senhor Todo mal que foi feito Senta ela Todo mal que foi feito Todo mal que foi feito Vire ela de lado Coloque a mão Sobre a barriga dela Ainda Senhor Todo mal que foi feito Vai cair por terra Agora Agora Senhor Obras malignas Senhor Vudu Pai Em nome de Jesus Senhor Deram Para ela Comer Senhor Isso tem envenenado A vida sentimental Dela Cai por terra Agora Agora Em nome de Jesus Pai Ah Eu declaro Liberta Você A tua casa Ah Senhor Vai trazendo a evidência Agora Mais Mais Tem mais Senhor Não acabou a obra Não 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 Em nome de Jesus Em nome de Jesus Eu declaro o inferno A tua falência Chá Em nome de Jesus Juliana Olha pra mim 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 Vai ter gente Que não vai ter mais coragem De pisar na tua casa Deus está marcando Aquele território Hoje Ah Juliana Tem muita gente Que diz Ah Eu gosto muito Da Juliana Pode até bater Nas costas Juliana Deus vai começar A trazer a tona Quem Sabe pra que Pra te dar sanidade Você vai sorrir sim Aquilo que é teu inferno Não vai tomar Em nome de Jesus Você agora Fecha os teus olhos E nós vamos olhar Orar pela vida Da Juliana Senhor Em nome de Jesus Pai Eu ministro Sobre a vida dela Restauração Completa Senhor Eu estou dizendo Restauração Completa Aquilo Senhor Que foi perdido Traz de volta Senhor Aquilo que está quebrado Conserta Em nome De Jesus Ela não vai ser Mais vítima Da circunstância Toma o controle Em nome de Jesus Amém E amém Ei Escute Eu vou te Em nome de Jesus Pai Eu apresento a Sofia Em duas mãos Senhor Tu és o Deus Do milagre Obrigado Jesus Senhor O que esta família Veio buscar aqui Para esta criança Que ela leve Para casa Em nome de Jesus Eu te amo Tanto 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 Cadê as minhas Ajudantes aqui Filho Vem ser meu Em nome de Jesus Pai Eu apresento o Senhor Esta tua filha Em tuas mãos Senhor Esta simples oração Pai A Bíblia diz Que a oração Do justo Tem muito em seus efeitos Então Pai Sobre a vida De cada um Em nome de Jesus Tu és o Deus Do milagre Tu és o Deus Da bênção Tu és o Deus Da cura Ele me rejaltou Escuta 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 Eu vou encerrar Ei Ei Ele te trouxe Aqui Quem acredita nisso? É Ele marcou Hoje no calendário A tua vitória A tua vitória Em nome de Jesus Faça assim Pra tua mão Pai Que cada pessoa Que veio aqui Neste momento Solta a canção De novo Do início Senhor Que cada pessoa Que veio aqui Pai Em busca de um milagre De uma cura Volte pra casa Com aquilo O Senhor Que veio buscar Deus Em festa Alguma Que o Senhor Está O Senhor Que vai poder levar Pra casa Pra casa Pra casa Em nome de Jesus Deus Tu sabes Exatamente As nossas necessidades Pode soltar Natan Tu sabes Exatamente As nossas necessidades Tu sabes Deus Aonde mais precisamos Senhor Tu sabes Também Aonde dói Senhor Tu sabes Pai Aonde mora A tristeza No nosso coração Deus Essa lágrima Que está rolando Agora Enxuga 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 Em nome De Jesus Senhor Juntos Levanta tua mão Pro céu Senhor Obrigado Pai Por essa tarde Tão especial Senhor Obrigado Pai Por hoje Ter tirado Gente Do fundo Do poço Ter despeito O laço Do passarinheiro Senhor Cura A depressão Arranca A ansiedade Em nome De Jesus Porque eu quero Declarar hoje Sobre a vida De cada um Aqui Você vai cantar Comigo Cante 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 assim Um, dois, três Filho Eu quero Cante Só Só De fazer só você E eu quero ser Eu te amo Eu te amo E eu quero ser E eu quero ser E Senhor fisicamente Opera um milagre Na vida da tua filha Agora Eu vou fazer de ti vaso de honra Sinta queimar Aonde dói Sinta queimar aí Eu vou te dar vitória Cante, cante, cante Filho eu quero ser Eu te amo Eu quero uma mulher aqui comigo Abrace ela Ela Oh filho Eu quero ser teu Deus Sabe o porquê do projeto Eu Missionário aqui hoje? Eu vou te envolver em meus mistérios No manto da minha glória Olha que coisa linda, presta atenção Eu vou desenrolar o rolo santo Eu vou mudar a tua história Eu vou fazer de ti vaso de honra A sociedade vai ter que ver A tua família vai ter que reconhecer Eu vou te dar vitória Solta a minha glória Solta a minha glória Solta a voz agora Filho eu quero Enxugar Quem disse que acabou? Quem disse que acabou? Deus ainda está fazendo Até esse caminhão sair daqui Deus está operando E eu te amo tanto Tanto, tanto Isso é pra você entender Olha que coisa linda É porque eu te amo Coloque a mão no teu coração E saia com a consciência hoje De que Jesus está com você Tem muita gente Que acha Que o céu do qual eu tenho acesso Você não tem Mas você também tem Só clame a Deus E Ele está aqui pra te ouvir hoje Deus abençoe você Deus abençoe a tua casa E querendo Deus Até muito breve Se esse muito breve não chegar A gente se vê na eternidade Deus abençoe você Fica com Deus Deus abençoe Eu vou dizer a frase mais bonita Jesus te ama O projeto Eu Missionário Agradece a presença de todos O que vivemos nas ruas da cidade hoje Foi bênção Foi lindo Foi especial Que Deus abençoe você E sua família Até a próxima Eu Missionário Tchau 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 Tchau